Meu amigo, alô minha amiga, tudo bem com vocês? Seguinte, pessoal, hoje vou falar um tema muito importante, tá? O tema de atendimento aparece em quase todos, pra não dizer, todos os concursos de banco e quando aparece é cobrado, então é certeza de uma questão que a gente vai ter. Por que é escrito etiqueta empresarial? Porque pode aparecer no seu material, no seu edital, tanto etiqueta empresarial quanto somente o tópico atendimento. Recentemente a gente teve um edital que ele trabalhava assim, etiqueta empresarial e atendimento no mesmo tópico, tá? No mesmo ponto da disciplina. Então eu sempre tento trazer aqui no canal as mais diversas formas que isso pode aparecer no seu edital, justamente pra que você não se confunda, justamente pra que você não se assuste na hora que a questão vier. Beleza? Beleza, então vamos lá. Por que a gente estuda atendimento e por que as organizações devem e se preocupam tanto com esse tema? Com esse ramo de estudo, tá? Porque segundo as pesquisas, os problemas de atendimento têm sido responsáveis por quase 70% das fugas dos clientes, o que significa dizer que os clientes deixam de comprar, na maioria dos casos, por causa de problemas com atendimento, tá? Por causa de insatisfação relacionada ao seu atendimento. Mas basicamente é importante você entender que se preocupa com atendimento, as organizações estão se preocupando com atendimento justamente porque ele é a principal causa, responsável por quase 70% das desistências, das pessoas que abrem mão de consumir novamente ou de consumir aquele produto ou aquele serviço daquela organização. Então é importante você perceber o quanto que o estudo do atendimento do cliente, principalmente buscando melhorar, ele vai ajudar as organizações, tá certo? Bom, qual que são os requisitos para que você tenha um bom atendimento, tá? O principal ponto para que você tenha um bom atendimento é a empatia, tá? Esse elemento que está aqui, a empatia. Por que é empatia, companheiro? Porque quando você fala de atendimento, você fala de atender e de servir, tá? Então vamos para o quadro aqui. Quando eu falo de atendimento, eu falo basicamente, vou colocar do lado, eu falo basicamente em servir, atender alguém é servir. Para que eu possa servir alguém, eu preciso atender as necessidades daquela pessoa, né? Eu preciso atender as necessidades daquela pessoa. para o quadro aqui, eu preciso atender as necessidades do trabalho.